Música Novamente juntos no programa Vida Além da Vida Hoje dando uma continuidade Sobre os estudos das cartas de Paulo Com o nosso Eduardo Guimarães Eduardo, por que Paulo é conhecido Como o apóstolo dos gentios? Paulo, ele vai dizer Com todas as letras Que Jesus o escolheu Para ser o apóstolo da gentilidade Antes, ele estava sendo gestado Ele fala isso De que na gestação Ele já havia sido escolhido Por Jesus Para levar o evangelho Ao povo gentil Então ele vai ser Depois quando a conversão dele Alguns autores que dizem Até que nem houve conversão Em verdade Paulo continuou judeu Ele só rompeu com o farisaísmo Mas quando ocorre a transformação dele As portas de Damasco Ele vai para Damasco Agora não para prender Ananias Como era o seu objetivo inicial Ele está cego É uma cena muito bonita Descrita por Emmanuel E Jesus Enquanto Paulo está cego Jesus aparece a Ananias Paulo está hospedado Numa pensão Numa pensão De Judas Na rua direita Em Damasco E aí Jesus Então vai a Ananias E diz Ananias É importante que vá A pensão de Judas A um tal de Judas E lá procure O fariseu Paulo de Tarso Para curá-lo Para curá-lo E Ananias até tem Uma certa reação de temor Porque Eu sabia Da campanha de Paulo Contra os cristãos Então Há uma passagem muito bonita Em que Mas eu senhor Eu ia ao encontro De Paulo E aí Jesus diz Ananias Ele É o vaso Escolhido por mim Para levar minha mensagem Ao povo estrangeiro Não se preocupe Porque ele está orando E homem que ora Não pode ser homem mau Disse que se não fosse Paulo de Tarso Não teríamos o cristianismo Pelo menos Como temos hoje Qual é o papel de Paulo Na implantação Do cristianismo Impressiona-nos Dona Nina Porque Bom que se diga Que Se nós temos O cristianismo Hoje É porque Os judeus De alguma forma Não aceitaram Jesus Nós às vezes Não nos apercebemos disso Se o judaísmo Tivesse absorvido Jesus A mensagem de Jesus Ficaria restrita ao judeu Ou ao judaísmo Paulo foi quem Exatamente Se incumbiu De divulgar De espraiar De levar A mensagem de Jesus Fora do ambiente judeu É importante Que a gente tenha Essa perspectiva de Paulo Os novos escritores Estudos de Paulo Dizem Inclusive que Paulo é um homem De três mundos Paulo era cidadão romano De nascimento Há uma passagem até Muito interessante Para efeito De lembrete O Paulo é um espírito Muito consciente De si Há um diálogo Não me lembro Com quem exatamente Porque naquela época Podia se comprar O título De cidadania romana O pai comprou O pai comprava Mas ele tem de nascimento Tem Alguém está conversando Com ele E o sujeito diz assim Olha Eu sou cidadão romano Porque eu comprei O título E Paulo assim Mostrando assim Uma certa Uma certa condição Diz assim Eu tenho de nascimento Eu não precisei comprar Eu tenho de nascimento Então Paulo é cidadão romano Paulo é cidadão grego Porque ele é natural de Tarso A província romana Mais de influência grega E Paulo é judeu Para que a gente estude Paulo Nós temos de ver Paulo No meio desses três mundos Romano Judaico E grego Por isso as cartas São enviadas Em todas as civilizações Ele conhecia Todos Bem O hebraico O grego um pouco O grego segundo Eu não leio o grego Mas quem conhece o grego Reconhece o grego de Paulo Um grego Não Com certas deficiências Mas conhecia E Paulo então tem essa visão Universalista Entendendo que o cristianismo A mensagem de Jesus Não podia ficar restrita Ao ambiente judeu Por que? E aí eu Agora eu restituo aquela conversa Que nós tivemos no programa anterior Quando Paulo se refere A obra da lei O que é que ele está se referindo Em obras da lei? Para os fariseus Para os judeus Havia uma prática Que os distinguia Dos outros povos Eles, os judeus Eram tidos como o povo escolhido Então eles tinham de sofrer A circuncisão Tinha de guardar o sábado Como um dia sagrado E a pureza dos alimentos Então Paulo quando diz Que essas obras Não funcionam Porque ele vai mostrar o seguinte Que isso não tem Significação espiritual Quando ele fala lá em Romanos Para circuncidados E não circuncidados Quer dizer A mensagem de Jesus Jesus é para quem Segue o ritual judeu Da circuncisão E para quem não segue Porque se a mensagem de Jesus Fosse Direcionar somente Para quem for circuncidado Todas as pessoas do planeta Que quisessem ser cristãs Deveriam passar pelo ritual judaico Isso foi um problema Até com os apóstolos Exatamente É um problema com os apóstolos Com o Tiago Com o Tiago Com o Pedro Porque se a mensagem de Jesus Tiver de obedecer As obras da lei Que seriam essas Principalmente Os judeus se diziam Que eles eram os donos Da verdade Porque Realizavam a circuncisão Guardavam o sábado Como um dia sagrado Exatamente Mais precisamente Esses três elementos E a pureza dos alimentos Paulo vai dizer Que a mensagem de Jesus Não pode estar circunscrita A essas exigências Ela tem de ser ampla Em base de fé Então a fé Ela pode ser absorvida Por qualquer pessoa Do planeta E não pelas obras Dessas três exigências Da lei judaica Como foi a transformação Desse fariseu Perseguidor dos cristãos Para Saulo O divulgador O Saulo para Paulo O divulgador Saulo para Paulo A conversão de Paulo Eu cheguei Eu acho que falar No outro programa A conversão de Paulo Ela não está descrita No que Paulo escreveu Nas epístolas de Paulo As três conversões de Paulo Elas são narradas Por um discípulo seu O seu querido E o nosso querido Lucas Lucas é discípulo de Paulo E então Em Lucas 9 Lucas 20 Perdão Atos Apóstolos 9 Atos Apóstolos 22 e 26 É Lucas que narra A conversão de Paulo Então essa conversão Se dá às portas de Damasco Quando Paulo Sentindo A necessidade De uma visão maior De uma realidade maior Jesus o visita E ele então Já trazendo As questões internas Vem Jesus No conhecido Paulo Paulo Saulo Saulo Porque me persegues Ele reconhece Nessa pergunta de Cristo A grande resposta Para a sua vida E ele então faz Essa transformação Agora uma pergunta Daquelas que você diz Difícil Foi correta a interpretação Que Lutero fez Da carta de Paulo Aos romanos E daí a criação Do protestantismo Então Historicamente Isso é muito É muito difícil Nós Estarmos hoje Revendo Essa postura De Paulo Porque O Paulo que nós Conhecemos É o Paulo Sob a ótica Do reformismo De Lutero De Wycliffe Do Calvino São Mais de 500 anos De interpretação De Paulo A luz Da visão de Lutero No nosso entender Já falamos aqui No outro programa O contexto Histórico De Lutero O fez romper Com a igreja católica E acabar criando Uma outra Não existia uma outra Ele cria o protestantismo Como uma opção Porque ele não se adequa A proposta católica E por uma questão interna O Lutero Sentia um espírito Muito devedor Então imaginou Que a fé Seria capaz De salvá-lo Independente Da obra Que ele fizesse Mas ele faz Uma interpretação Um pouco Distorcida Do conceito Do que Paulo Estava querendo falar Sobre a salvação Pela fé A salvação Pela fé Enquanto salvação Possível A todas as pessoas Que tivessem fé E não somente As obras da lei judaica Porque se fosse As leis judaicas Só o judeu Podia aceitar Jesus Daí que Paulo vai dizer Se a obra Se a obra Da lei salva A vinda de Jesus Não tem serventia Nenhuma Porque Ele traz Uma mensagem Muito mais ampla Não tinha necessidade Nenhuma de Jesus Se a obra Se a lei salva Então ele vai dizer Que essas obras Da lei São para o judeu Mas qualquer pessoa Em base de fé Pode receber Jesus No coração Vamos ao breve intervalo E voltamos em seguida O programa O programa Vida Além da vida Tem o apoio cultural Da Livraria Espírita União Adquira estas e outras Importantes obras Na Livraria Espírita União Sempre as melhores Publicações espíritas do país Livros de todas as editoras espíritas Descontos especiais Para centros espíritas Associações Livrarias E clubes de livros Livraria Espírita União Avenida Rangel Pestana 233 Ao lado da estação Cé do metrô Voltamos com Vida Além da Vida Hoje falando com Eduardo Guimarães Sabemos que Paulo e suas epístolas Têm sido objeto de estudos Ao longo de vários séculos Poderia nos dar uma ideia Do que hoje a academia Fala sobre Paulo Nós diríamos Até a academia Os cristãos E as igrejas É Bom que se diga Dona Nena Que o muito material Que nós temos produzido Vinha ocorrendo Mais exatamente Numa área protestante E mais ultimamente Alguns esforços Na área católica também O que nós temos a dizer Aos nossos Telespectadores De que Nasce Porque é muito recente Estamos falando da década de 80 A partir de 1986 Alguns escritores Começaram a ver Paulo A partir dessa perspectiva Tríade Que eu me referi Paulo judeu Paulo romano Paulo grego Essa ideia De um Paulo judeu Que não rompe com o seu judaísmo Ele não nega o seu judaísmo Paulo vai mostrar A sua origem judaica Ele vai dizer Ele vai dizer Eu judeu Da tribo de Benjamim Fui fariseu Mas ele não rompe com o judaísmo Ele toma do conhecimento judaico E Leva esse conhecimento judaico Para Jesus Ele refaz a teologia Do velho testamento Do Paulo fariseu Do Saulo fariseu Em Jesus No Paulo cristão Mas ele não rompe com o judaísmo Então é importante que nós estejamos Um pouco informados Do que hoje esses pesquisadores Sob a sigla de NPP Novas perspectivas Se opõem Aquilo que nós tínhamos Que era A velha perspectiva de Paulo Entre esses autores Nós temos Um bispo anglicano O Nicholas Thomas Wright O James Dunn E o Sanders Entre os principais Essa gente tem nos ajudado Através deles Entender Paulo Sob o ponto de vista Mais espiritual Diferentemente Do que tem sido A teologia Protestante Eduardo Você reside no Rio de Janeiro Mas está a convite Do Centro Espírita União Exatamente aqui em São Paulo Nome dado a esta cidade Pelo padre Manuel da Nóbrega Exatamente em homenagem Ao grande apóstolo Da gentialidade No meio espírita É conhecida a relação Entre o ex-jesuíta E o abenegado mentor De Chico Xavier Fale-nos um pouco Dessa interseção Entre Nóbrega Emmanuel E Paulo de Tarso A senhora talvez Possa falar melhor Responder melhor Essa sua própria pergunta Porque foi na sua companhia Que eu fui conhecer Um ambiente de São Paulo Ali na região central Chamado Pátio do Colégio Aquele local Em que nasce A cidade de São Paulo A cidade em que nós Hoje estamos falando Nós estamos na cidade De São Paulo Quer dizer Estamos fazendo Um programa Sobre o apóstolo São Paulo Numa casa Na cidade de São Paulo Num centro espírita Na cidade de São Paulo Cidade esta Fundada pelo padre Manuel da Nóbrega Que segundo as tradições Espíritas Sabemos Ser uma das encarnações De Emmanuel Então Emmanuel No livro Quem narra isso É Clóvis Tavares No livro 30 anos com Chico Xavier Narra A ligação De Emmanuel Portanto O padre Manuel da Nóbrega Com o apóstolo Paulo Emmanuel Teve um contato Muito rápido Com Paulo Há dois mil anos Atrás E Soube então Que esse espírito Paulo É hoje na espiritualidade O espírito encarregado De encaminhar Todas as grandes Inteligências Para o cristianismo Para o seio de Jesus E Emmanuel Então É um desses espíritos Quer dizer Uma alma Iluminada Uma alma Uma alma Um cientista Um grande conhecedor Mas que vivia Fora A deriva de Jesus E parece que foi Paulo Esse grande espírito Através dos seus esforços Que conseguiu Encaminhar Emmanuel Para O ambiente de Jesus E o padre Manuel da Nóbrega Então Ele Em agradecimento A esse espírito É prova de que Havia essa vinculação No passado Ele espera Até mesmo A inauguração De São Paulo Para a data Conhecida como A data de conversão De Paulo E é quando Ocorre a fundação Da cidade de São Paulo Então Ao nosso Entendimento Padre Padre Manuel da Nóbrega E Emmanuel São os mesmos espíritos Extremamente devotados A esse grande espírito Que foi Paulo Responsável Pelo encaminhamento Das grandes inteligências Para o seio do cristianismo Emanuel No romance Paulo e Estevão Diz que se não fosse Estevão Não teríamos Paulo Qual é a influência De Estevão Perseguido por Paulo Ele Que influência Ele exerceu É pena Dona Nena Nós temos um programa Restrito Porque ficaríamos Horas Falando Dessa interferência Do espírito Quando Estevão Ele vai fazer A sua pregação Quando Emmanuel Nos narra isso Muito bem Quando Estevão Ele vai fazer A sua pregação Na sinagoga Dos silícios Numa daquelas pregações Estava presente O fariseu Paulo de Tarso No caso Saulo de Tarso E é Saulo então Que dá a ordem De apedrejamento Para Estevão Esse apedrejamento Criou um sulco Uma impregnação Extremamente forte Na alma de Paulo Ele jamais Pôde esquecer Aquilo que Segundo Mandava Deuteronômio Que um doutor da lei É que desse a ordem Para que houvesse A lapidação Ele então Foi quem Ordenou a lapidação De Estevão Mas 20 anos depois Quando ele vai A Jerusalém Em que ele é denunciado Pelos seus Companheiros judeus E ele é apedrejado Também Próximo ao local Onde Estevão Havia sido Apedrejado Por ordem dele Na hora Emanuel nos conta isso Belamente Na hora em que as pedras Batem no corpo de Paulo Ele se sente Rejuvenescido espiritualmente Reabilitado Melhor dizendo Ele se sente Reabilitado espiritualmente Porque ele estava Tendo oportunidade De viver Na mesma vida Aquilo Aquele suplício Que ele impringiu A Estevão E segundo Emanuel Estevão Na espiritualidade Passou a orientá-lo Espiritualmente Como mentor de Paulo É conhecida A controvérsia Entre Pedro e Paulo Em Antioquia A propósito Da necessidade De os gentios De terem que se submeter Aos rituais judeus Para tornarem-se cristãos Exato Vimos a posição Firme de Paulo Nesta questão Pode nos falar Um pouquinho Desta personalidade Da firmeza Que ele tinha E até Dentro desta firmeza Também a brandura De contornar Esta situação Eu tenho fascínio Por esse espírito Pelo espírito De Paulo E essa passagem De Antioquia Ela é muito Significativa Porque Vai ocorrer Que Paulo Está presente Em Antioquia E Pedro também E Pedro Na companhia Na presença De gentios Quer dizer Cristãos Não judeus Cristãos Vindo de outras De outras Seitas Como Do paganismo Hebreu Do paganismo Grego E ali naquela situação Pedro está bem Com eles Aceitando a convivência Com os gentios E está tudo Correndo muito bem Quando vem Chega Tiago De Jerusalém Que tinha uma Tendência Mais judaizante Paulo percebe Que Pedro Começa a sentir Isso um pouco Sem graça Fica um pouco Sem jeito De conviver Com os gentios Porque Tiago Era contrário Então Paulo Percebe Que Pedro Começa a ter Uma postura Diferente Da que vinha Tendo Por conta Da presença De Tiago E ela só me perguntou Sobre a personalidade De Paulo Me lembro Dessa passagem Muito bonita Em que ele vai Chamar Pedro A responsabilidade Dizendo assim Como pode Pedro Você até aqui Antes da chegada De Tiago Você estava Tão bem Tão bem Com todos nós Eu e os nossos Companheiros Cristãos Gentios E agora Com a chegada De Tiago Você muda A sua posição Paulo Era desse Ele não Eu não deixava Para o jantar Não Ele cobrava No almoço Era da personalidade Da personalidade Ao mesmo tempo Extremamente amoroso Quando ele vai dizer Filhinhos meus Porque eu tenho Sofrido as dores Do parto Ele sentia Como se estivesse Gestando Uma nova mentalidade No mundo Que era a mentalidade Cristã E de verdade Como sendo O grande pai Dessa civilização E como Paulo Soube conquistar Pedro O apóstolo Para ser até Intermediário De Paulo Com todos os outros Pedro entendeu Que a mensagem De Jesus Devia ser pregada Entre os judeus Sim Dentro de uma ala Mais judaica De Tiago E dele próprio Mas Pedro Teve a grandeza A luminosidade De entender Que a cristianização Do mundo Gentílico Do mundo estrangeiro Cabia a Paulo Então ele Deixa Essa responsabilidade Para Paulo E respeita Pedro então Aquiesse com Paulo Entendendo Que a mensagem Lá mesmo Em Antioquia Ele percebe Que o Jesus Era maior Do que o judaísmo E no sentido Do amor Que tanto Paulo fala Ele Ele é Tem Uma Ciência profunda Em analisar O amor Porque Hoje É dito Pelos poetas E escritores Se falam muito Sobre o amor E Paulo Paulo fala De uma Grandeza Sobre o amor Que merecia Realmente Um livro Falar sobre Como ele Fala Sobre o amor Diga-nos Alguma coisa A carta A carta A carta de Romanos Que nós estamos falando A principal carta De Romanos Ela começa Falando de Deus No primeiro capítulo No segundo capítulo Falando sobre a caridade Sobre a necessidade Das boas obras E depois vai falar Sobre a fé Mas no final da carta Ele vai falar de novo Sobre o amor Sobre a indulgência Sobre a compreensão Mas acredito Que a senhora Esteja se referindo Talvez Ao trecho Mais bonito Sobre o amor Que talvez Tenha sido escrito Nesse planeta Venha realmente Da lavra De Paulo Na sua epístola Primeira epístola Aos coríntios Em capítulo No treze Ele faz Uma Um poema Ele fala Sobre o amor De uma maneira Muito bonita Quando ele diz Ainda que eu tivesse A língua dos anjos Que eu falasse A língua dos homens Dos anjos Se eu não tiver amor Seria como Bronze que soa Ou como símbolo Que retine Ainda que eu tenha O dom de profetizar E conheça Todos os mistérios E tenha força A potência Para transmaçar Essa montanha Para o outro lado Mas se eu não tiver amor Disso tudo Nada me aproveitará Eu poderei dar O meu corpo Para ser queimado E dar todos os bens Que possuo Para os pobres Mas se eu não tiver amor Nada disso Eu poderei aproveitar Porque o amor É paciente O amor é benigno O amor Não arde em ciúmes Não se ufana Não se soberbece Não cuida dos seus interesses Tudo compreende Tudo entende Tudo espera Porque o amor Jamais acaba Desculpe Desculpe essa citação Meio truncada Obrigada Mas é basicamente A mensagem de Paulo Em Coríntios O grande poema Do amor Que até hoje Emociona A todos nós Porque esse grande Mensageiro de Jesus Que tirou de uma seita Chamada Aceita do caminho Transformou Nessa epopeia Que é a civilização cristã Motivo pelo qual Estamos eu A senhora O espiritismo E toda a civilização cristã Por conta desse espírito de escola Que foi Paulo Oriundo a cidade de Tarso Muito obrigada Eduardo Continue divulgando os seus estudos Sobre Paulo E visita Vida além da vida Termina por aqui Mas nós contamos com você Para o novo programa Música 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 Música